Olá, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Tudo na paz de Deus? Espero que sim. Se você é novato, tá chegando agora pela primeira vez neste canal, sinta-se abraçado, acolhido por toda essa família maravilhosa. Grande beijo no seu coração, muita ché, muita luz. E você que já acompanha esse canal, que é inscrito, que torce, que ajuda esse canal a crescer, que deixa seu comentário, né? Meus agradecimentos, você está na minha oração, nas minhas orações todos os dias, nos meus pedidos aos meus guias espirituais, a Deus, aos orixás, tá? Desejo de coração muita paz, muita felicidade, né? Muita prosperidade pra todos vocês, tá bom? Então, meus amores, vamos para o que interessa. Hoje eu vou ensinar a você como esquentar o seu relacionamento, como você adoçar a pessoa amada, como você mexer com os pensamentos da pessoa amada, tá? Não importa se essa pessoa está distante, não importa se essa pessoa não está com você, não importa se ela está com outro, o que importa é que ela não vai parar de pensar em você. Isso mesmo. Te garanto, te garanto que com essa simpatia, essa pessoa não vai ter sossego enquanto não entrar em contato com você, enquanto não te vê, ela vai fuçar as redes sociais, ela vai te procurar nos locais que vocês costumam se ver ou costumam se ver, ela vai querer estar perto de você, tá bom? Então, é simples, é fácil, qualquer pessoa pode fazer. Basta você pegar um papel sem linha, escrever sete vezes o nome dessa pessoa que você mentalizou aí, que você pensou instantaneamente, vou fazer pra fulano, tá? Escreve o nome da pessoa. Não tem o nome todo? Escreve o que você tem, o primeiro nome. Serve foto, você pode imprimir uma foto e usar essa foto também, tá? Se você não tem o nome todo, você coloca o primeiro nome e coloca nascimento filho ou coloca três cruz, bota três cruzinhas assim, tá? Pra complementar. Uma panela, uma frigideira, de acordo com a sua preferência, tá bom, gente? Uma colher de pau, tá? Não coloca, é... Não coloca uma colher daquela outra, né? Dessas colheres de metal, tá? De pau, mas se você não tiver, na última situação, pode ser, tá bom? É, da outra meio, mas se for de pau, melhor ainda. Quanto mais elementos, né, que compõem a natureza, melhor pra que a gente possa estar realizando uma magia. Você vai precisar também de açúcar, tá bom? Eu vim pegar açúcar aqui, que eu deixei um pouco distante. Três colheres de açúcar generosa. Pode ser qualquer açúcar, ó. Eu tenho açúcar mascavo. Essa aqui, ó, essa açúcar escura, mas você pode colocar açúcar que você tem em casa, tá bom? Você vai precisar também de sete cravos da Índia. Sete cravos da Índia, tá bom, gente? Sete cravos da Índia e três folhas de louro, tá? Vamos lá, um pouquinho de água, só um pouquinho. Você vai pegar o açúcar e vai colocar aqui em cima, ó, tá? Do nome da pessoa. E você vai mentalizar que a partir de agora essa pessoa vai ficar doce, grudada, né, em você. Que essa pessoa não vai parar de pensar em todos os momentos que vocês viveram juntos. Momentos bons. Mentaliza os momentos bons, tá? Mentaliza também os momentos que você gostaria de viver com essa pessoa. Para que essa pessoa sinta essa vibração. Você vai ligar o fogo e vai deixar, olha, esse açúcar derreter. Vamos trabalhar com a energia do fogo, né? Com a energia aqui do mel, pois esse açúcar vai virar um melzinho, né? Energia do açúcar, da madeira, né? Então, você vai deixar aí, ó. Tá? Vai deixar esquentar. E você vai fazendo sua mentalização, suas orações, tá? E vai mexendo, ó. Tá? Vai mexendo. Não tem problema se o papel, ele, se o papel desmanchar, queimar, não importa, viu, gente? Vai emanando a energia positiva e vai mentalizando, olha. Na proporção que esse açúcar vai derretendo, essa pessoa vai derreter de amor. Essa pessoa vai pensar, vai sentir sua falta, vai sentir paixão, vai sentir desejo. Vai te querer, vai te procurar, vai te ligar. E você vai falando, ó. Tá vendo? A energia, tá? A manipulação já. O açúcar vai derretendo. E fulano de tal também está derretendo de amor por você. Derretendo de saudades. Sentindo sua falta, sentindo seu desejo. Isso você vai mentalizar. Virou um caramelo. Tá vendo, gente? Meu fogo é alto, né? Eu vou baixar um pouco, porque senão queima. A intenção não é queimar, é só virar esse caramelozinho aqui, tá? Vamos lá. Ó, vou desligar o fogo um pouco. Pra não queimar. Já virou o caramelo. Você vai pegar agora e vai botar os sete cravos ainda, tá bom? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, sete. Sete. Olha. Da mesma forma que eu cravo esses cravos aqui no seu doce. Eu cravo o meu amor na sua cabeça, tá? Tá ouvindo, gente? Ó, estoura. É normal que eu cravo todos esses pensamentos no seu juízo. Eu cravo o meu nome, tá? Eu cravo os meus sentimentos. Eu cravo o desejo de você por mim. De me procurar. De me amar. De me desejar. Lembrando, gente, eu esqueci de falar. O nome é escrito de lápis, tá? Não escreve de caneta. É lápis, tá bom? Lápis. Olha. Tá aqui, ó. Tá? Você vai pegar as três folhas de louro. Tá bom? Ó. E vai jogar. Tá bom? Três folhas de louro. Uma pintadinha de água. Pouca coisa, tá? Pouquinho de água e vamos ligar o fogo novamente. Ó. Liguei o fogo. Vou deixar baixo. Ó. E vai voltar a derreter. Tá bom? Olha. Ele vai derreter novamente. Olha. Aí você imagina ele se derretendo de amor por você. Ele doce. Ela doce. Derretendo de paixão por você. Na proporção. Vocês viram que endureceu, não foi? Endureceu. Ele vai amolecer novamente. Deixa molinho. Molinho por você. Doce. Apaixonado. Isso. Quando você vai fazendo isso, a pessoa já vai sentindo a vibração. Já vai sentindo a energia. Ela já vai começar a sentir falta novamente. Tá bom? Vai fazer isso. Ótimo. Derreteu. Você vai desligar o fogo. Já derreteu. Não precisa. O papel já tem esbagassado. Você vai desligar o fogo. E vai deixar isso aqui guardado. Deixa na panela. Tá bom? Deixa aqui. Na panela que você vai utilizar. Você vai deixar ele aqui guardado. O que vai acontecer? Isso aqui vai endurecer novamente. Então, aqui simboliza a cabeça dele. Tá bom? Vai endurecer porque açúcar é uma calda. Ela vai endurecer um pouquinho. Você vai colocar um pouquinho só de água. No outro dia, você vai colocar no fogo de novo. E vai fazer todos os pedidos. Fulano. Eu cravo meu nome na sua cabeça, no seu coração. Eu cravo o amor. Eu cravo o desejo. E vai repetindo as palavras. Assim como esse açúcar é doce. Você está doce. Você não vai parar de pensar. Você não vai comer. Você não vai beber. Você que vai falar o que você quer. Tá, meus amores? Três dias você vai fazer isso com esse mesmo ingrediente. Vai sempre ativando essa energia na cabeça da pessoa. Tá bom? Deixa lá. Vai endurecendo. Outro dia você pega de novo. Mesmo que não endureça. Se endurecer, você coloca mais um pouquinho de açúcar. Não tem problema. Deixa virar o caramelo. E faz novamente. Repete tudo. Fala tudo o que você deseja. No terceiro dia, ainda quente, no terceiro dia, ainda quente, você vai despejar em um potinho, olha, vou pegar aqui um potinho, um pote de vidro, tá? Como esse aqui. Você despeja, não deixa amolecer, porque senão ele endurece e despeja. Vai levar em um jardim, em uma mata verde, em um lugar verde e vai deixar lá com um pote e tudo. Viu, gente? Qualquer potezinho de vidro, tá? Que você tenha. Pode ser de plástico? Pode, mas o ideal é vidro, tá? Vidro de azeitona, um vidro que você achar aí. Coloca aqui e deixa na natureza. Pode fazer quantas vezes você quiser, tá? É batata. Essa pessoa, se ela for muito orgulhosa, ela não vai te procurar de imediato, mas vai chegar um ponto que ela não vai resistir. Faz incansavelmente. Não desista. O importante é a sua fé. Eu te garanto que você vai conseguir, tá bom? Um contato você vai ter dessa pessoa. Grande beijo. Fique com Deus. Não esquece de deixar seu like. Tchau, tchau, meus amores.